A medida provisória libera R$ 2,5 bilhões para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Segundo o Ministério da Educação, a procura pelo FIES cresceu nos últimos três anos. Isso porque o governo reduziu a taxa de juros, ampliou os prazos de carência e dispensou o fiador para universitários de baixa renda matriculados em faculdades particulares. É inegável a relevância desse programa no sentido de ampliar o acesso de estudantes aos cursos não gratuitos de graduação, pós-graduação e de educação profissional e tecnológica. O Senado aprovou ainda um projeto que estimula os pequenos agricultores que produzem até 20 mil litros de vinho por ano. A bebida deve contar com pelo menos 70% de uvas cultivadas em propriedades rurais familiares para ganhar o rótulo de vinho colonial. E o consumidor vai ser beneficiado, porque ele tem que atender aquelas especificações. Na fiscalização ele vai ter que estar dentro daquela regra de vinho produzido na família. É um selo, eu diria até um selo de qualidade.